Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World. Galera, no último episódio a gente comprou o Dennis Nedry, né? Então se você não viu o vídeo ou se perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série. Você vai lá e confere todos os features, inclusive o que a gente comprou o Dennis Nedry, normal, entre aspas, né? Ele é muito engraçado, ele corre muito engraçado galera. E hoje a gente vai comprar o Dennis Nedry com capa de chuva galera, sim! Nessa saga que a gente está desbloqueando todos os personagens, né? Desbloqueando e comprando. Nesse caso ele já está desbloqueado, a gente só vai comprar Beleuza de Creuza. Vamos aqui para o jogo livre e vamos comprar ele. Ele é esse de capa de chuva, ele custa 125 mil. E ele tem os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos incrementos, né? O que ele pode fazer ou não do Dennis Nedry, normal. Só o que muda é a skin, mas como a gente quer fazer 100% do jogo Lego, a gente tem que comprar todos os personagens também. Bem, vou aqui falar para vocês as especificações dele. Pode usar painel de acesso da Ingen, pode hackear computadores e pode atirar em alvos Lego, né? Essas são as especificações dos três Dennis Nedry, mas com skin diferente. Como eu já falei, para a gente conseguir os 100%, a gente tem que comprar todos os personagens. Então vamos comprar ele aqui, comprado. Vamos usar. Olha ele com a capa de chuva amarelinha. E ele corre muito engraçado, galera. Olha para isso, olha. Ele bota a barriguinha para frente. Ele não tem pulo duplo, tem pulo duplo, ele tem pulo duplo e dá ataque normal. Só isso. Mas ele corre engraçado em mim, vai... Bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like favorito. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais o canal, galera. Indica o canal para um amigo, você ajuda mais ainda. Beleza de Creuza, seus Creuzos. Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu e fui!